Olá, estamos de volta com as últimas informações do governo federal nesta sexta-feira. A presidenta Dilma Rousseff chegou no início da tarde a Santiago para uma visita de dois dias ao Chile. O primeiro compromisso da presidenta foi na Praça da Cidadania, onde depositou flores no monumento a Bernardo O'Higgins, que foi um militar e estadista chileno. Ele é considerado o pai da pátria e foi o primeiro chefe de Estado do Chile independente. Na sequência, a presidenta Dilma seguiu para o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, onde participou de um almoço oferecido pelo governo. Dentro de instantes, a presidenta Dilma Rousseff tem encontro privado com a presidente chilena, Michelle Bachelet. E a presidenta Dilma Rousseff deu uma entrevista ao jornal El Mercurio do Chile. A presidenta destacou o trabalho do governo para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos e oportunidades no Brasil. Ela apontou o momento de transição que o país vive e as medidas que o governo vem adotando para o equilíbrio das contas públicas. Dilma também disse que os programas sociais são prioridade e afirmou que o governo lançará no próximo mês a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta também elogiou disposição ao diálogo de setores da oposição e ressaltou as negociações entre o Mercosul e Chile e a integração comercial na América Latina. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou a lista de planos de saúde que terão a comercialização suspensa em função de reclamações de cobertura assistencial. Entre as queixas estão casos de negativa e demora no atendimento. Dessa vez, 46 planos de 8 operadoras vão ser temporariamente impedidos de receber novos clientes. A medida faz parte do monitoramento periódico realizado pela ANS, que a partir de agora traz uma novidade. A agência passa a divulgar a situação de todas as operadoras, o que possibilita ao beneficiário acompanhar mais facilmente como anda o desempenho de sua operadora. A suspensão vale a partir do dia 4 de março. Mais informações no site da ANS. Energia elétrica mais barata, 15 termoelétricas vão ser desligadas a partir de 1º de março. E em abril, outras usinas térmicas terão a operação suspensa. Assim, os consumidores terão bandeira verde nas contas. Isso significará uma economia adicional àquela já anunciada em 3 de fevereiro, de mais 8 bilhões de reais ano para o setor. Continuará ligado no sistema 12 mil megawatts de usinas, cujo CVU é abaixo de 250 reais megawatt-hora. Isto até o início do mês de abril, quando nós estaremos saindo do regime de bandeira amarela e entrando no regime de bandeira verde, em abril. Portanto, desligando as térmicas que estejam com o CVU acima de 211. Portanto, a partir de abril, nós desligaremos as térmicas que estejam acima de 211 e entraremos em regime de bandeira verde. As contas do governo federal, estados, municípios e estatais registraram superávit primário de 27 bilhões e 913 milhões de reais em janeiro deste ano. É o melhor resultado desde novembro de 2013, segundo dados do Banco Central. Em janeiro do ano passado, o superávit foi de 21 bilhões e 63 milhões de reais. O resultado positivo se deve a uma melhora nos gastos do governo, que economizou quase 21 bilhões de reais no primeiro mês do ano. O Ministério das Cidades divulgou o planejamento para a aplicação dos recursos do Minha Casa Minha Vida. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O programa habitacional poderá receber até 970 milhões de reais em 2016. A maior parte dos recursos, cerca de 600 milhões de reais, será usada para pagar obras em andamento. O restante será destinado à contratação de novas operações de crédito. A terceira fase do programa deve ser anunciada em março. Para quem tem salário de no máximo 800 reais, a prestação será de 80 reais. Quem recebe entre 800 e 1.200 reais por mês, o valor da prestação será de 10% do salário. Já as famílias com renda média entre 1.200 e 1.800 reais, pagarão mensalmente 15% do salário. O Conselho do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou, nesta manhã, a ampliação dos recursos para o orçamento de 2016. De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, os recursos adicionais de quase 22 bilhões de reais serão utilizados no setor habitacional. Dos 21,7 bilhões de reais, 11,7 bilhões de reais investidos nas linhas tradicionais de habitação, sendo que 8,2 bilhões de reais na linha pró-cotista. A segunda grande linha de investimento de 10 bilhões de reais em certificados recebíveis imobiliários, fundos de investimento para estimular investimentos na construção civil do país. Estes recursos, todos eles voltados para a habitação, representam mais empregos e representam a construção de mais cento, em média, 140 mil novas unidades habitacionais. Nós voltamos às 5 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.